Rir Alguém se lamentando Rir Quanta gente infeliz Pra sorrir ninguém diz Leva a vida cantando A própria dor negando O seu amor calão No picadeiro ao léu Palhaço sem papel Somos todos nós Falseando a voz E a plateia chora rindo Somos todos nós Falseando a voz E a plateia chora rindo Música 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 E quanta gente infeliz A sorrir ninguém diz Leva a vida cantando A própria dor negando O seu amor calão Música No picadeiro ao léu Palhaço sem papel Palhaço sem papel Somos todos nós Falseando a voz E a plateia chora rindo Somos todos nós Falseando a voz E a plateia chora rindo Música 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 Numa noite em que a chuva Chora rindo Chora rindo também porque alguém foi embora, mas chorei só até amanhã do outro dia, pois chegou você, nunca mais chorei e agora sei o que é alegria, nunca mais eu chorei, nunca mais e agora eu até acho graça da chuva lá fora e a tristeza não mais existe e o meu amor até me disse só queria ver como é que eu sou quando estou triste mas chorei só até amanhã do outro dia, pois chegou você, nunca mais chorei e agora sei o que é alegria, nunca mais eu chorei, nunca mais e agora eu até acho graça da chuva lá fora e a tristeza não mais existe e o meu amor até me disse só queria ver como é que eu sou quando estou triste guarda rosa que eu te dei, esquece os males que eu te fiz, a rosa vale mais que a tua dor se tudo passou se tudo passou se o amor acabou a rosa deve ficar num canto qualquer do teu coração o amor reviverá guarda rosa guarda rosa guarda rosa que eu te dei que eu te dei esquece os males que eu te fiz, a rosa vale mais que a tua dor que eu te dei, esquece os males que eu te fiz, a rosa vale mais que a tua dor Deve ficar num canto qualquer Do teu coração o amor reviverá Guarda a rosa que eu te dei Esquece os males que eu te fiz a rosa Vale mais que tu ador Dentro da noite ouço um piano Tocando a sonata evocativa do amor Que outrora perdi Fere meu peito a canção E esta dor que me mata Aumenta a grande falta Que sinto de ti Vem na doente solada Uma lembrança tão triste De uma visão que se afasta A me acelar Vinhas Tão feliz Que não viste o teu Adeus me magoando Na solidão a sonata É minha alma chorando O desalento da noite Que voa Adeus me magoando Que voa Mãe E rosa que vai Qu** 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 Lo Chora Tua Tristeza Foge Ao Teu Olhar Brincando De Esquecer Saudade Vai Passar Amor Já Vai Chegar Então Canta E A Beleza Volta Pra Te Encantar Num Sonho Tão Pequeno Que O Dia Esqueceu Guardando Pra Te Dar É Tão Bonito Gostar E Querer Ficar Com Alguém Pra Quem Se Possa Dizer Olha Quantas Estrelas Nascem Pra Te Encontrar Depois O Céu Azul A Noite Vai Chegar É Tão Bonito Gostar É Tão Bonito Gostar E Querer Ficar E Querer Ficar Com Alguém Pra Quem Se Possa Dizer Olha Quantas Estrelas Nascem Nascem Pra Te Encontrar Depois O Céu Azul A Noite Vai Chegar E Eu Pra Te Amar E Eu Pra Te Amar Se Em Se Possa Dizer E Eu Pra Te Amar 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 De tudo que havia em mim Será que nada mais resta? Meu Deus E esta saudade sem fim Meu Deus Quanta ternura perdida Quanto passado vivido Na plenitude do amor Será que foi esquecido? Será que foi ouvidado? De tudo que havia em mim Será que nada mais resta? Meu Deus E esta saudade sem fim Estou pensando em ti Chorando E num lamento Lá fora o vento Chora comigo Estou pensando em ti Chorando Chorando Anjo divino Que o meu destino Que o meu destino Modificou Estou pensando em ti Chorando Ainda Abro a janela A noite é bela Mas que me importa Estou pensando em ti Chorando tanto Onde te encontras Hás de sentir A mágoa do meu pranto Onde te encontras Pensando em ti Chorando Abro a janela A noite é bela Mas que me importa Estou pensando em ti Chorando tanto Onde te encontras Hás de sentir A mágoa do meu pranto Já bem cedo ele desce o morro sorrindo Na simplicidade da vida levada sem rumo Sem nada leva consigo pequenos mundos vividos Numa fantasia de cores e de alegrias Sem querer parar Sem querer parar pra não pensar pra não sofrer também Pra não chorar buscando o sonho das asas da poesia Pois saudade não é rima pra alegria Lá bem longe o sol que desponta promete A felicidade que nasce de uma esperança Vai sonhando Descendo o morro sorrindo Já bem cedo ele desce o morro sorrindo Na simplicidade que nasce o morro sorrindo Na simplicidade da vida levada sem rumo sem nada Leva consigo pequenos mundos vividos Leva consigo pequenos mundos vividos Pra alegria Pra alegria Lá bem longe o sol que desponta promete A felicidade que nasce de uma esperança Vai sonhando Descendo o morro cantando Vai sonhando Vai sonhando Descendo o morro cantando Ai, você foi embora Era hora de ir Depois que sabe Que tristeza haveria Ai, foi bom separar Os meus olhos dos céus Do meu olhar O poder do teu olhar Ah, não faz mal a distância Ah, não faz mal a saudade Hoje é melhor eu saber Que você não sofreu Que você não sofreu Se eu sofri Se eu sofri Não faz mal Ai, nasceu no sofrimento Na esperança E no amor Nasceu de mim A canção A canção Dos seus olhos Ai, nasceu no sofrimento Ai, nasceu no sofrimento Nasceu de mim Nasceu de mim Nasceu de mim Nasceu de mim A canção A canção A canção A canção A canção A canção Samba Deu certo Samba triste Que antes eu não fiz Só porque Eu sempre fui feliz, feliz Agora eu sei Que toda vez que o amor existe Há sempre um samba triste, meu bem Samba que vem de você, amor Samba triste A gente faz assim Eu aqui Vou ser longe de mim, de mim Alguém se vai Saudade vem E fica perto Saudade e resto de amor De amor que não deu certo Samba triste Que antes eu não fiz Só porque Eu sempre fui feliz, feliz Agora eu sei Que toda vez que o amor existe Há sempre um samba triste, meu bem Samba que vem de você, amor Samba que vem de você, amor Samba que vem de você, amor Ai, se Deus do céu mandar Que eu deixe de te amar Talvez não obedeça Vou cobrir nossa ternura De um manto de amargura Até que Deus esqueça Até que Deus esqueça Ai, se Deus do céu mandar Que eu deixe de te amar Humildemente eu digo Percurro o velho céu de Deus Farei nos braços teu Um novo céu contigo Amém 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 Se inscreva no canal Se Deus do céu mandar Que eu deixe de te amar Humildemente eu digo Percur o velho céu de Deus Farei nos braços teus Um novo céu contigo Um novo céu contigo Pouco importa a razão da verdade Que impede a felicidade De morar no meu coração Pouco importa se tudo hoje em dia Se baseia na diplomacia Que semeia desunião Se é preciso ouvir toda gente Que só diz aquilo que não sente Que faz pouco da minha aflição Pouco importa a razão da verdade Que impede a felicidade De morar no meu coração De morar no meu coração Se é preciso ouvir toda gente Que só diz aquilo que não sente Que faz pouco da minha aflição Pouco importa a razão da verdade Pouco importa a razão da verdade Que impede a felicidade De morar no meu coração Pouco importa a razão da verdade